Conhece o lugar? E agora? E agora? Agora sim, né? Essa é a livraria Lelo e ela fica em Porto, conhecida como a livraria mais bonita do mundo. E também pelos referências do Harry Potter, tem até um chapéu seletor. Mas, embora tenha o boato de que a Harry Potter foi inspirado nessa livraria, porque a J.K. Rowling morou aqui, ela já desmentiu isso, disse que nunca foi nessa livraria. Mas é fantástica, custa 5 euros pra entrar e abate se você comprar algum livro. Se você gostou, me segue pra mais. Tchau, tchau.